Uma variação do afundo com halter é fazer ele com a barra nas costas. Ah, Otto, eu posso fazer no smith, naquela máquina ali? Você até pode, mas eu sempre vou preferir tanto o agachamento quanto o afundo em uma barra livre. Porque aí o peso está apoiado no seu corpo, e o seu corpo tem que fazer a trajetória mais funcional, mais natural possível. Quando você está na máquina ali, ela desce em linha reta e força o seu corpo, força suas articulações a seguirem em determinada direção. Aqui na barra, ela não desce em uma trajetória tão reta assim. Ela pode, permite fazer curvas, o que torna mais natural para o seu corpo.